Deus de amor, Pai querido, meu matrimônio está passando por um grande conflito que parece interminável. E quando penso que esta fase está acabando, começa tudo de novo. Há dias em que as nossas conversas são como alfinetes, como espinhos na carne. Tudo parece acusação e ofensa. Todas as coisas tornam-se desconfianças. Tudo o que dizemos transforma-se em agressões verbais. Tudo é motivo para retomar fatos e erros passados e só vemos os defeitos um do outro. Há momentos em que eu me pergunto se meu casamento vai sobreviver aos desafios que estou vivendo. Se o matrimônio é um pacto divino, por que é tão difícil evitar que a santidade do amor seja contaminada pela suspeita? Se nos comprometemos um com o outro no altar do Senhor, se prometemos amar um ao outro na alegria, na saúde e na doença, todos os dias de nossas vidas, como de repente nosso relacionamento se transformou em brigas e indiferença. Ajuda-me, Senhor, a me lembrar de quando nos conhecemos, das maravilhosas qualidades que vimos um no outro, nos dons, carinhos e sonhos de um futuro de amor e amizade, da relação fundamentada no respeito, do passo a passo da construção de uma família maravilhosa, de todos os sonhos que sonhamos juntos, de sermos amparo um para o outro, da época em que não brigávamos nem discutíamos, de quando não nos ofendíamos mutualmente. Sei que é importante lembrar sempre dos momentos alegres e felizes que vivemos a cada dia. Por isso vem, Senhor, reacender em meu coração estas memórias. A chama de amor que nos mantém vivos e unidos dá-nos esta graça. Ajuda-me, Senhor, a superar as dificuldades da convivência diária e a lembrar que fizemos a opção de partilhar a vida juntos até que a morte nos separe. Ajuda-me a fazer a minha parte para honrar e manter os meus votos. Sei que muitos problemas poderiam ser resolvidos sem mágoa, sejam financeiros, problemas de gastar demais ou economizar demais, deixar as contas atrasarem, comprar sem necessidade, ou problemas afetivos, a cobrança exagerada de atenção e demonstração de afetos, a implicância com defeitos comuns, a indiferença, a desvalorização do outro, a priorização do trabalho ou de bens materiais. Tudo se torna motivo de raiva quando nos esquecemos de que estamos unidos no amor de Deus. Liberta-me, Senhor, destes males, que eu me disponha a deixar passar os pequenos desentendimentos que nada significam se comparados aos grandes problemas partilhados em nosso relacionamento. Ensina-me a confiar no meu cônjuge e em Deus nos momentos mais difíceis e a amar nos momentos de desacordo, a silenciar diante das ofensas verbais e críticas, a acreditar, a resignar-me diante de um olhar de acusação, a compreender o outro diante das ameaças de abandono, de separação, a lutar pelo casamento quando o outro diz que não há mais amor, porque em Deus o amor jamais acaba. Dá-me a coragem e serenidade para enfrentar as situações e sabedoria para buscar soluções. Dá-me a graça de saber perdoar e que todo o ressentimento seja lavado de minha alma pelo teu sangue redentor. Hoje descobri que o casamento perfeito não existe e quero aprender a lidar com as imperfeições a partir de agora. Quero viver cada momento do meu matrimônio de forma plena, sabendo que o relacionamento precisa sempre de um estímulo e de um esforço para vermos mais as qualidades do outro do que os seus defeitos. Nós nos casamos para nos apoiarmos um ao outro e para juntos superarmos as dificuldades que sozinhos não éramos capazes de enfrentar. Obrigado Senhor por me lembrar de tudo isso, pois quero buscar minha reconciliação, colocar docilidade e respeito no relacionamento, pois o amor só sabe amar. O que estávamos vivendo era apenas uma afetividade, uma relação, um coleguismo e não o relacionamento matrimonial que nos comprometemos a ter diante de todos no altar. Peço Jesus que arranque de minha alma as lembranças dolorosas, que coloque teus anjos em minha casa e expulse daqui todo o mal, toda a desconfiança, toda a agressividade e mal entendimento, toda e qualquer força maligna. Se alguém desejou algum mal para nós, para destruir nosso casamento, seja por inveja, seja por magia negra, feitiço ou de qualquer outra forma, entrego-o em tuas mãos e que estas pessoas sejam por ti abençoadas, assim como eu quero que seja o meu lar. Que tenham a graça do Senhor em todos os lares. Amém. Amém.